Tu és o pão do céu, o Deus é Manoel Enche-me, enche-me, a Te transborder Tu és o pão do céu, o Deus é Manoel Enche-me, enche-me, a Te transborder Tu és o pão do céu, o Deus é Manoel Enche-me, enche-me, a Te transborder Tu és o pão do céu, o Deus é Manoel Enche-me, enche-me, a Te transborder Tu és o pão do céu, o Deus é Manoel Enche-me, enche-me, a Te transborder Tu és o pão do céu, o Deus é Manoel Enche-me, enche-me, a Te transborder Enche-me, a Te transborder Eu nunca vou, emche-me, a Te transborder Enche-me, a Te transborder Enche-me, a Te transborder Enche-me, enche-me, a Te transborder Enche-me, a Te transborder Tu és o pão do céu, a Te transborder Enche-me, enche-me, a Te transborder Enche-me, enche-me, a Te transborder